A nossa reportagem acaba de receber a informação de um adolescente de 15 anos que ele teria sido vítima de disparos de arma de fogo no bairro João XXIII, em Caicó. O Samu já se encontra aqui no local e vamos entrar aqui no hospital regional para saber mais detalhes dessa tentativa de homicídio. Seria um menor de idade, vítima de disparos de arma de fogo e trazido para cá, para o hospital regional. Vamos conferir tudo agora. Registrado mais uma tentativa de homicídio aqui na cidade de Caicó. A informação que acabamos de receber é que um jovem, um adolescente, foi vítima de disparos de arma de fogo. A RP-01, acionada para o local, Sandro, que é da Polícia Militar. Sandro, e aí qual a situação que se preparou lá no João XXIII nessa noite? Rapaz, a princípio a gente foi acionado via Copom e haveram acontecido alguns disparos lá no João XXIII. Só que quando a gente chegou no local, a gente chegou rapidamente. Há várias pessoas no meio da rua, curiosas, mas ninguém dizia nada. É lei do silêncio. Aconteceu o quê? Não, a gente não sabe não. Aconteceu o quê? Não, a gente não sabe não. Então tchau, a gente vai embora. Quando a gente saiu, o Copom acionou a gente novamente, dizendo que o policial que trabalhava no hospital regional disse que chegou, tinha acabado de chegar um adolescente vítima de disparos de arma de fogo. Quando a gente chegou aqui no local, era um menor de 15 anos, que inclusive, o mês passado a gente prendeu mesmo com arma de fogo. Foi encontrada a arma no local, Márcio? Não, não. Ele disse só, ela não disse nada, não disse quem era. Disse só que uma pessoa parou numa moto e efetou esse disparo nele e saíram rapidamente. Já é um menor já envolvido com questão com drogas, etc? Rapaz, droga, eu não sei não. Eu sei que ele deve estar devendo o dinheiro a alguém. E essa pessoa cobra sim. Como ele talvez não tenha pago, cobra sim. Agora que ele, se eu não me engano, parece que ele já atirou em alguém. No passado, já deu uns tiros aí numa pessoa, pode ser que seja uma revida aí, né? Os tiros teriam atingido onde? Pelo menos a olho nu, o que é que você observou? Atingiram onde no corpo do rapaz? Foi um tiro na virilha, que atravessou aqui nas nádegas, e o outro no braço. Nasceu de novo ele. Trazido pra cá, entrega aí o hospital? Com certeza. E o doutor Iramia é quem está à frente agora. Infelizmente, tem aumentado essa questão de disparos e arma de fogo, principalmente na área do bairro Jovem 3, é isso? Com certeza. É frequentemente, é constantemente. Todo vagabundo hoje em dia tem uma arma. Todo mundo agora tem uma arma de fogo. E inclusive, todo serviço agora, várias ligações pro Copom, dizendo disparo de arma de fogo em tal bairro, em outro bairro. É todo dia assim, todo serviço é assim. Todo serviço agora está perigoso. Não só pros civis não, pros policiais também. Obrigado, Sandro. O RP, portanto aí, é um adolescente, menor de idade, vítima de disparos de arma de fogo. Foi transportado às pressas aqui para o hospital regional, e está sendo submetido a um exame de raio-x, e será verificado se será submetido a uma cirurgia ou não. É o registro da TV União.